Bom dia pessoal, hoje vou fazer um vídeo bem diferente, aqui você está vendo imagens da avenida Berrini, a Luiz Carlos Berrini aqui em São Paulo, talvez você não tenha escutado falar dessa rua, mas essa é uma das principais avenidas, e agora eu vou parar o carro e vou fazer uma caminhada e daqui a pouco você vai entender, então agora só um minutinho vou estacionar o carro e daqui a pouco eu continuo o vídeo. Então pessoal, essa é a avenida Berrini, e você deve estar se perguntando por que que eu realmente fazer esse vídeo, e a ideia é o seguinte, hoje é dia 4 de março de 2021, quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo e você vai assistir ele na próxima terça-feira, tá? E por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque nós estamos agora começando a fazer mais difícil da pandemia aqui no Brasil, os casos já estão chegando a 2 mil mortes por dia e aqui no estado de São Paulo a partir de sábado agora vai entrar na bandeira vermelha e tudo vai ter que parar, tá? Apenas vai ficar aberto, tá? Eu vou a vocês ó, vai ficar os postos de gasolina e tal, mas todo demais vai estar fechado, inclusive eu pretendo voltar aqui e fazer essa mesma caminhada segunda-feira para vocês verem como é que vai estar. Então você vê ó, tem aí bastante, relativamente não bastante, mas tem carro andando pela rua, moto, as bancas de revistas estão abertas, os restaurantes também, aqui você vê ó, a banca de revista aberta, os restaurantes, os bancos, tem pouco movimento, mas tudo, tudo tá aberto, tá funcionando, tá? E segunda-feira nada vai poder funcionar e aí eu pergunto para vocês, a situação difícil e eu vou fazer um vídeo que você vai ver na próxima quinta-feira que eu vou explicar para você o que que você deve fazer para inovar e se reinventar diante dessa situação, dessa pandemia. Então o vídeo de quinta-feira vai ter esse intuito, reinventar, é esse mês de março nós estamos falando da reinvenção, né? da inovação e nunca foi tão importante você saber isso, tá? Eu vou terminar até o vídeo na altura aqui do 1511, tá bem? E aí, quinta-feira eu vou fazer um vídeo mostrando o que você deve fazer, qual é o dilema da inovação baseado no livro do professor Christensen, o maior papa da inovação mundial e nós vamos buscar nos reinventar para enfrentar essa situação. Acompanhe esse vídeo, tá? Sem dúvida vai ser muito interessante para você. Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 8 de março 2021, voltei aqui na Berrine, hoje é bandeira vermelha, né? E tudo tá parado, né? Ou só serviços essenciais, por exemplo, você vê aqui que tem uma padaria, só o delivery pode estar funcionando, então o pessoal não pode tomar aquele cafezinho e as empresas estão fechadas. E qual é a reflexão? O que nós vamos fazer durante esse tempo, né? Você vê, ó, os prédios aqui, ó, tudo fechado. Eu só vi algumas pessoas do serviço de limpeza limpando e essa é uma boa metáfora. Nós precisamos organizar a casa, cuidar da saúde, né? O que tem é bastante movimento do pessoal do delivery, né? Tem bastante moto, bicicleta, entrega, mas as empresas estão fechadas. E eu vou fazer a caminhada aqui até o número 1511, que eu fiz da outra vez. E o que que eu quero falar para você? Quinta-feira que vem, tá, no nosso canal vai ter um vídeo excelente. Vou falar sobre o dilema da inovação, baseado no livro do professor Clayton Christensen, que tá um dos maiores especialistas, já falecido, sobre inovação. E ele fala sobre o dilema da inovação. Porque mesmo empresas bem administradas, né, bem geridas, podem falir em função das mudanças de mercado, em função de uma série de fatores que eu vou explorar no vídeo, contar para vocês. E é justamente esse tempo que nós vivemos. Imagine, as empresas não podem funcionar em função da pandemia do coronavírus. O que que nós vamos fazer durante esse tempo? Aqui, ó, o posto de gasolina tá funcionando, as bancas de revista também podem, porque são serviços essenciais. Mas as empresas, né, o que move a economia do país não pode funcionar. Então, o que que nós temos que fazer? Nos reinventar. Não há outra maneira. Aproveita esse tempo. Eu quero falar pra você que no nosso website, acelerexport.com, que você vê aí embaixo, o endereço, temos diversos cursos. Use esse tempo pra se preparar, pra renovar, pra começar uma nova carreira. Comece fazendo os cursos EAD. E ainda, no começo do segundo semestre, nós vamos ter um curso telepresencial. Entre na lista de espera. Reserve sua vaga, porque não serão muitas. Porque eu vou acompanhar todo mundo de perto, pra você se desenvolver no comércio exterior. Seja na exportação ou importação. Aqui eu cheguei na Berrine 1511. E vou encerrar o vídeo exatamente aqui, dizendo o seguinte, que use essa experiência, esse tempo, pra se renovar, se preparar pra o que tá por vir. Se reinvente. Reinvente a sua empresa, reinvente a sua carreira, faça diferente. E certamente haverão novas oportunidades pro pós-pandemia. Quinta-feira, no nosso canal, você vai acompanhar esse vídeo, tá certo? Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva aí. É bem simples. E toda semana você vai receber um conteúdo muito legal, pra ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Tá certo? Eu sou o trader Carlos Moura, e encontro você quinta-feira com o vídeo sobre o dilema da inovação. Tchau, tchau. Sucesso a todos. Tchau, tchau.